O Nós do Meu Rio é um programa de mobilização local do Meu Rio. A gente está mobilizando sete bairros da cidade para fazerem mobilizações nos seus bairros que vão melhorar a cidade. Hoje foi a ação do Nós da Glória, que na Glória tem uma ciclovia e que as ciclovias do centro estejam ligadas também ao bairro da Glória, que o único caminho possível hoje é o aterro. Eu acho fundamental essa integração das ciclovias. A gente tem algumas ciclovias, tem em Botafogo, tem ali no aterro, só que elas não são integradas. Então você está andando de bicicleta e de repente acaba. Essa é a mobilização, Bike é a Glória. Nós estamos nos mobilizando para pedir mais ciclovias para essa cidade do Rio de Janeiro, imensa e linda, cheia de atividades ao ar livre. Porque vários idosos que passavam pela feira, que passavam pela rua, paravam, perguntavam e diziam. Eu também uso essa rua para ir para a praia, para ir para o centro. Então foi uma oportunidade de juntar muitas pessoas para pensar que conviver com a bicicleta é possível e é o que a gente quer para a nossa cidade e para o nosso bairro. Como motorista, como pedestre e como ciclista, tenho as três experiências. E é muito complicado perceber que esse convívio realmente não é pacífico. Muitas vezes a gente vê situações potencialmente perigosas para os ciclistas. Hoje o problema da Glória, que as mobilizadoras do Nós da Glória encontraram e por isso que elas estão se mobilizando, é que a Glória é o principal, um dos principais bairros de acesso ao centro a partir da Zona Sul, por onde passam milhares de ciclistas que usam a bike como meio de transporte para ir de casa para o trabalho. Para mim está tão claro que o modelo de transporte baseado no automóvel é um modelo absolutamente falido hoje em dia. As cidades e o planeta não suportam mais isso. Nós perdemos tempo, perdemos recursos, perdemos saúde. A bicicleta não só é boa para as pessoas que pedalam, porque faz bem para a saúde delas, como elas fazem bem para o meio ambiente, não poluem, tornam o trânsito muito mais humano, tiram a pessoa de estar parada, as pessoas enxergam mais a cidade, a cidade se humaniza realmente. É só entrar nesse link aqui e pressionar o secretário de meio ambiente, que é quem cuida da questão da bicicleta na cidade do Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho